Os que agora vão unidos Num cenário ao Senhor Quando foi do céu descido O real consolador Senhor, manda já o teu poder Senhor, manda já o teu poder Senhor, manda já o teu poder E batiza cada um Qual um vento feremente O poder a casa encheu Línguas viram sobre os crentes Mas de fogo um lado cê Senhor, manda já o teu poder Senhor, manda já o teu poder Senhor, manda já o teu poder E batiza cada um Tanto as línguas se falarão Como Cristo concedeu Tua espírito transportarão Exaltando o rei do céu Senhor, manda já o teu poder Senhor, manda já o teu poder Senhor, manda já o teu poder E batiza cada um O poder foi prometido O poder foi prometido Para os servos do Senhor É pra todos concedido Se obedirem Se obedirem com fervor Senhor, manda já o teu poder Senhor, manda já o teu poder Senhor, manda já o teu poder E batiza cada um